Bom dia, galera. Bom dia, segundo ano. Lá no chatzinho, nome, número e série, caso saiba já o número. Vamos fazer alguns combinados, já sabem. A minha aula vocês podem falar a qualquer momento, liga o microfone. Não pode ficar uma barulheira, tá? Lembrando que nós estávamos falando sobre calor, frio, temperatura, sensação térmica. Então, hoje a gente vai dar continuidade nisso, tá? Vai ter conta, Pro? Não, não vai ter conta, galera. Mas a gente vai ter uma retomada, pra falar a verdade. É muito difícil chegar aqui em vocês e falar, não, agora a gente vai fazer cálculo, vai fazer isso. Não, não dá. A gente fica três semanas praticamente sem nada, né? Simplesmente viajando na maionese. Vizinho, gente, maravilhoso isso, né? Como eu gosto de aula online. E aí, eu vou começar a compartilhar com vocês, tá? Me perdoem se por um acaso acontecer qualquer coisa que eu estou falando. Eu estou com toda a minha sogra, porque o meu, ele deu pau no som. E a partir da semana que vem, vocês vão me ver que aquele, se eu estiver online, né? Aquele negoção gigantão aqui, porque tem o microfone. E eu vou ver como é que vai desenrolar. O bicho não está funcionando. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo. Aviso os coleguinhas, não é aqui, aqui. Aviso os coleguinhas que não vai dar mais pra ficar entrando atrasado, porque se vocês não entram pelo e-mail institucional... Ai, viu? Se vocês não entram pelo e-mail institucional, vocês acabam me prejudicando. Porque toda hora eu tenho que parar e ficar voltando. Já a galerinha que entrou com o e-mail institucional, entrou direto. Não precisou nem pedir permissão nem nada. Mas entrou um monte de gente sem o e-mail institucional. Eu preciso fazer um vídeo com vocês falando como vocês adicionarem mais uma conta Google no celular, tá? Porque aí o que acontece? Quando vocês entrarem no Meet, vai vir uma caixa de diálogo e aí ela vai abrir o seu e-mail institucional e o meu e-mail que vocês usam no celular. Mas pra isso eu tenho que cadastrar o meu e-mail institucional no celular. É como se eu fosse sincronizar. Depois eu vou mandar pra você. Oi? Então, quando eu fui entrar aqui na aplicativa, apareceu também meu e-mail institucional e meu e-mail do celular. Eu coloquei meu e-mail do celular. Tá com problema? Não, então, mas é isso que eu tô falando. Se você tivesse entrado pelo institucional, você não precisaria pedir permissão pra eu entrar, pra mim, entendeu? Você simplesmente entraria, direto. Podia entrar e sair sem pedir permissão. Já com o e-mail do seu celular, você tem que ficar pedindo permissão. Aí, quando eu tô dando aula, fica ruim porque eu fico toda hora parando a apresentação, atendendo aluno, depois eu volto pra apresentação. É isso. Só que é uma questão de praticidade, tá bom? Bem melhor, bem mais prático isso daí. Vamos lá, galera. Vamos rolar do conteúdo. Eu vou fazer um Meet. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou fazer um Meet só. Um Meet, não. Um videozinho falando sobre isso. Sobre a questão como entrar com o e-mail institucional pelo celular, que acho que fica mais prático. Vamos lá, galera. Conteúdo. Quantificação de troca térmica em processos reais. Modelos reais. Modelos explicativos de trocas térmicas. Condução, convecção ou irradiação, tá? Clima e aquecimento. Ciclos atmosféricos. Efeitos correlatos como efeito estufa. Habilidade. Relacionar mudanças de estados da matéria em fenômenos naturais, em processo tecnológico. Variação de energia térmica e de temperatura. Explicar fenômenos térmicos cotidianos como base do conceito calor específico e capacidade térmica. Identificar a ocorrência de condução, convecção e irradiação. O restante depois vocês leem, tá? O que vocês têm que entender? Esses termos agora a gente vai começar a trabalhar em relação a calor, frio, temperatura, sensação térmica. E aí vem alguns termos mais específicos como convecção, irradiação e condução, tá? Que é um processo. É um processo de propagação de calor. Lembrando que calor, palavra calor, está associado com o que, gente? Liga o microfone para falar. Energia térmica. Tem a ver com energia térmica? Tem, mas tem a ver com uma situação. É temperatura, calor? Posso usar calor para temperatura? O termo calor? Nossa, ela pode? Lógico que não. Eu posso usar o termo calor somente para sensação térmica. Eu estou falando o quão calor é? Não. Eu simplesmente estou sentindo que eles estão um pouco... Marco, desliga o microfone, por favor, senão vai ficar dando interferência. Ele vai dar... Eu só estou sentindo. Então, ontem mesmo, para quem estava na rua, a sensação térmica era de estar... Não estava um calorzão, um calorzão, um calorzão. Porém, a temperatura, se não me engano, estava 28 graus. Em um dia de verão, 28 graus, por ser um tempo onde a umidade do ar é menor ou é maior. No verão é maior, porque chove bastante. Então, a umidade do ar é maior. A sensação térmica dos 28 graus é muito maior do que os 28 graus de ontem, que a gente está entrando no outono. Então, o que acontece? Tem mais ventos. Lembra? Eu estou falando da questão sensação térmica, ventos. Então, dá aquela sensação. 28 graus é uma temperatura agradável. Agradável. Não quer dizer que seja uma temperatura que o meu corpo pode ficar esturricando no sol, que eu não vou sentir nada. É uma temperatura agradável. Por quê? Porque está ventando. A temperatura não, a sensação térmica. A temperatura, 28 graus. Se eu for colocar numa água, aquecer água a 28 graus, eu consigo colocar a mão rapidamente e tirar. Água. Se eu aquecer o óleo, que é mais denso, ele tem uma densidade maior, e enfiar o dedo no óleo a 28 graus, eu vou tirar, colocar e tirar. E ele vai continuar por ser uma densidade maior e vai ficar preso ao meu dedo. Então, ele vai continuar aquela sensação térmica de que está queimando por um período maior. Lembra que a gente falou em sala de aula? Por que que algumas coisas, alguns objetos, a sensação de queimadura, vamos falar de dor, ela é maior em alguns e menor em outros. Na água, se eu colocar a mão na água, eu vou queimar. Lógico que eu vou queimar. Porém, a troca de temperatura com o ambiente vai ser muito mais rápido, porque a água tem a sua densidade. Então, quer dizer, queimei, a pele vai subir, vai doer pra caramba, vou passar mal, mas vai diminuir ali a temperatura muito mais rápido do que se eu deixar um óleo quente. Porque também o ponto de fusão do óleo é muito maior, precisa de uma temperatura muito maior. E ele vai manter mais tempo esse óleo ali naquela temperatura, por causa da densidade, tá? Mas, falando de propagação de calor, eu vou estar falando sobre convecção, condução e irradiação. Por que que eu vou estar falando isso? A água não aquece sozinha, eu preciso de um meio mecânico pra isso, tá? Simplesmente, eu posso estar usando pra aquecer essa água, tanto por convecção, tanto por condução, como radiação, tá? É irradiação, tá? É irradiação, mas é irradiação. Esse daqui é um mapinha mental. Eu depois vou mandar só a imagem pra vocês, quando eu estou falando de temperatura, temperatura não, termodinâmica. Eu estou falando sobre variação de temperatura, estou falando sobre calor latente, mudança de estado físico. Por que que o gelo, ele solidifica, liqueifica e depois ele vira vapor, tá? Que tem um outro nome, que eu esqueci o nome. E como que esse processo se faz? Eu simplesmente vou usar um objeto, algo mecânico, para que consiga fazer essas mudanças, tá? E aí eu vou começar por convecção térmica. O que que seria convecção térmica? É essa troca aqui, ó, de calor, tá? A água quente, ela simplesmente vai aquecer as partículazinhas aqui. Lembrando que ela vai estar numa panela, lógico, a água não vai estar simplesmente voando em cima do fogo, ela vai estar numa panela. E a panela tem um outro processo, tá? Então o que que seria? Transmissão de calor com a água de substâncias que esteja em estado líquido ou gasoso. Cria uma corrente circular chamada de corrente de convecção. As quais são determinadas pela diferença de densidade entre fluidos, o fluido quente e o fluido mais frio. Então, o fluido quente, ele sim, lembra que eu falei pra vocês que o ar mais quente sobe, o ar mais frio desce, né? A mesma coisa acontece com a água. As partículas aquecem, se agitam e elas vão começar a bater e acelerar as partículas de cima. E esse ciclo de compensação, o ambiente vai estar fazendo essa troca de temperatura, o ambiente, o lugar. Então, essa água, ela tende sempre a tentar equilibrar a temperatura com o ambiente. Se o ambiente é 23 graus, a água tende a se equilibrar, a também a chegar a 23 graus. Só que nesse processo de onde está uma panela com a água aquecendo, as partículas estão aquecendo, ela vai fazer isso aqui, ela vai ficar circulando dentro da panela. Então, quando eu falo de convecção, é esse circular das partículas. As partículas quentes vão subir, vão circular dentro da panela. Em compensação, a parte externa, que é a parte fria, vai também estar circulando, passeando pela parte de baixo. Então, ela vai fazer essa troca de calor. Tudo bem até agora? Sim. Oi, alguém se falou, professora. É o tempo de perguntar, é o tempo de eu atender a porta aqui. Vamos, filhão. Vamos, filhão. Permitido. Então, lembre-se, convecção. Tá? Depois eu vou mandar tudo para vocês explicadinhos, esses PPTs. Uma outra forma de propagação do calor é irradiação térmica. Por meio de ondas eletromagnéticas, ou ondas de calor. Simplesmente o Sol não está aqui próximo. A gente sente irradiação dos fótons passando pela atmosfera, que é a luz, tá? Mas a gente sente irradiação solar, que é o calor do hélio lá fundindo. Não tem um arco por nada dentro do Sol. Simplesmente é o hélio, que ele faz esse processo de fusão, tá? Então, ele emana tanta energia, transforma uma energia em uma energia calórica. Nossa atmosfera consegue fazer com que esses raios, essa radiação, seja infiltrada. A gente vai chegar nessa parte com efeito estufa. E vai chegar em forma de calor para a gente. Então, não é que tem um feixe de luz do Sol direto, nem você não. Você não é tão importante assim. Mas, esses feixes que estão viajando pelo universo, estão viajando pelo espaço, quando chega na nossa atmosfera, ele simplesmente transforma em luz e calor. Então, a gente consegue sentir o calor do Sol por irradiação. Então, quer dizer, quando eu estou numa fogueira também, eu não preciso colocar a mão no fogo. Simplesmente coloco a mão próxima, eu sinto o calor. Tenho a sensação térmica, eu sinto o calor daquela fogueira, daquele fogo. Quanto mais próximo eu for, maior vai ser a sensação térmica que eu vou ter. A maior vai ser a sensação e também se eu encostar muito, vou queimar a minha mão todo dia. Por quê? Porque mesmo não me aproximando na chama, a irradiação daquele calor vai queimar a minha mão. Dúvidas? Lamúrias? Perguntas? Não. Ótimo. Não. Condução térmica. Aí a gente vai falar sobre o nosso ferro de passar. Na condução térmica, a gente vai falar sobre a nossa panelinha. A panela em si é algo mecânico. A chama passou na panela. A comida, ela é aquecida por forma de convecção. Porém, a primeira parte da comida está totalmente ligada ali nas laterais da panela. Então, eu faço a condução desse calor até a chapa de ferro que vai ser transmitida para a minha comida. E após ser transmitida para a minha comida, aí faz um outro processo. Então, o que seria a condução térmica? A energia calorífica é transmitida por meio de corpos sólidos que aquecem, seja pelo calor do fogo ou pelo contato com o outro mais quente. A chapinha de cabelo. Eu transformo a energia elétrica em energia térmica. Lembrando que é um fitilhozinho lá. Dentro tem um fitilhozinho que é uma resistência. Essa resistência, ela vai receber energia. Vai transformar essa energia em energia calórica. Que vai começar a aquecer toda essa resistência que vai passar para o meu cabelo, tá? Então, se eu não tiver nenhum termostato bacaninha, a minha chapinha, ela pode aquecer muito e estragar meu cabelinho. Mas, por quê? Porque ela vai começar aquecendo, 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 aquecendo. Até chegar aqui no finalzinho, essa parte aqui já está muito mais quente. Por quê? Ela está recebendo calor direto por convecção. É, não. É, porque ela vai estar recebendo totalmente a energia ali direta nela. Então, por condução, ela vai começar a aquecer aquela malha de ferrinho até o finalzinho. Então, essa ponta aqui da minha chapinha, ela vai ficar muito mais quente que é o outro lado. Então, qual o processo que eles fazem? Eles simplesmente colocam um termostato quando começa a aquecer muito essa parte de trás, que é a parte inicial onde recebe a energia. Ela diminui a temperatura, às vezes, ela até dá uma desligada, diminui a temperatura, porque ela consegue igualar toda a chapinha. Tá? Então, o calor praticamente vai ficar igualado em toda a chapinha, porque aqueceu tudo. Essa parte que recebeu muito calor começa a diminuir a temperatura. Essa parte que está recebendo calor consegue igualar. Tá? Mas esse processo é o processo de condução térmica. Panela. Condução térmica. Porque ela está em cima direto da chama. Então, eu aqueço a panela, não aqueço a comida. Eu aqueço a panela. Pelo processo de condução térmica. E a comida é aquecida lá dentro, pelo processo de convecção. Tá? Tanto é que quando a gente vai aquecer o arroz, a gente coloca um pouquinho de água. Pra quê? E fecha e tampa? Pra que aquela comida, aquela água que está no fundo da panela, receba aquele calor por condução. Transforma em convecção. E aquela água vai virar um vaporzinho que vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar girando dentro da panela. E vai acabar aquecendo as partículas de água do arroz. E é assim esse processo que eu consigo aquecer minha comidinha. Sem queimar. Se eu simplesmente esquecer e deixar lá secou toda a água, o que vai acontecer? Vai queimar. Porque eu perco toda essa água. Eu não consigo fazer com que essas partículas consigam circular. Tá? E aí a gente tem energia mecânica e quantidade de calor. Tá? O equivalente mecânico e calor é o experimento de Joule. O que seria o experimento de Joule? Essa palavra, Joule, vocês vão começar a ouvir desde o ano passado, quando eu falava de energia. Porque tem até um mitozinho lá, um memezinho. Eu vi no Facebook. O Facebook é maravilhoso com essas coisas, né? Tem cada coisa absurda. E aí tem um memezinho com o cara, ele conseguiu cozinhar, assar um frango dando tapa no frango. Ele conseguiu aumentar a temperatura em Joule, né? O processo não é bem assim, tá? Mas toda vez que eu estiver falando de energia calórica, eu vou estar falando nessa grandeza. Então, quando a gente começar a fazer cálculo de dilatação, vai ser em centímetros. Mas quando a gente estiver falando sobre energia, sobre equivalência energética, trabalhar essa questão do aquecer algo no processo mecânico, eu vou estar trabalhando com essa grandeza de Joule. Quando uma partícula dotada de massa move-se livremente pelo espaço, livremente, com certeza a velocidade em se sofrer a ação de uma força alguma, dizemos que ela carrega consigo com quantidade de energia puramente cinética. Lembra? Energia cinética. Ela simplesmente está viajando. Não tem nada que vai simplesmente usar como força para que ela comece a diminuir a velocidade dela. Ela está pura. Lembra quando a gente fala da questão do espaço. No espaço, se não tiver nenhuma força que vai fazer com que ela tenha uma resistência, ela vai continuar girando, girando, girando infinitamente, tá? Eu não sei se falei isso com vocês ano passado, mas eu tenho certeza que eu falei, porque faz parte dessa questão. No entanto, se essa partícula passa a sofrer algum tipo de interação, gravitacional, elétrica, magnética, elástica, por exemplo, dizemos que também é dotada de energia potencial. Quer dizer, essa energia que era cinética, pura, onde ela estava voando, se ela sofrer qualquer um tipo de interferência, ela passa a ser energia potencial. E aí a gente fica com potencial, elástica e assim por diante, tá? A grandeza que nós iremos usar agora também vai começar a trabalhar com joule, tá? Esse joule eu trabalho muito na questão energia de uma partícula, porque as partículas, para falar a verdade, elas estão sempre batendo uma na outra. Elas além de emanar energia calórica também, muitas vezes elas também emanam energia luminescente, tá? Então, mas, onde tem energia? Provavelmente, provavelmente, e é quase certeza, tem calor, tá? A menos que tenha algo... Oh, meu Deus, não quero falar comigo. Calor e mudança de estado. Lembra que eu falei para vocês, existe três estados, que é sólido, líquido e gasoso. Ai, Jesus do céu. Tira o som, tira o som. Só que o que acontece nessa questão dos estados? Ele também tem um processo, normalmente, mecânico, onde ele simplesmente não pode pular fase. Não posso simplesmente chegar lá, na natureza, tá? Chegar lá e transformar um gás num sólido, num gelo seco. Pegar o carbono e simplesmente, na natureza, vai virar gelo seco. É um processo. Eu pego esse carbono, ele sofre uma pressão muito grande, muito grande, aonde ele vai ficar, vai com que as partículas se aproximem mais, 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 e elas parem um pouco mais de interagir, de ficar tão voláteis. E aí, ela vai sofrer o quê? A fusão, a condensação. Ela vai virar uma pedra de gelo. Porém, quando ela passa dessa parte, que ela é sólida, que são processos bem difíceis de acontecer, mas acontece. Quando esse gelo seco entra em contato com o ambiente, ele sai do estado sólido sem passar para o estado líquido. Então, o processo seria estado líquido, ou, desculpa, sólido, líquido, gasoso. Mas, eu saio do estado sólido direto para o estado gasoso, que é só um caso muito específico, muito específico mesmo, como o gelo seco. Então, quando eu consigo pegar esse carbono, retirar o calor dele, retirar o calor é fazer o quê? É fazer com que essas partículas, onde estão todas rolando, passando para lá e para cá, fiquem mais próximas e menos agitadas. E eu faço isso como? Processo de compressão muito grande. Eu coloco uma pressão muito grande nele. Aí ele consegue condensar. Porém, quando ele tem um espaço livre, no ambiente, ele sai do estado sólido direto para o estado gasoso. Tá? Antigamente, era mais difícil de se ver isso, porque na natureza não é um processo extremamente raro, praticamente, só em algumas partes das atmosferas e algumas situações que consegue simplesmente transformar o gás direto no processo de solidificação. São poucos os processos. E algumas camadas da atmosfera também conseguem fazer isso. Não só terrestre, como em outros planetas, mas ele existe. E a gente consegue fazer isso também aqui, normalmente, mecanicamente, em empresas. Não dá. Posso fazer no seco? Não. Você não vai conseguir. É um processo industrial. Tá? Então, aqui a gente tem eu saio da liquidificação, né? Que é aqui o líquido, passa para a solidificação. fusão, liquidificação, vaporização e, assim, esse é o correto do processo, tá? Porém, nós temos aqui entre esses três processos o processo que é a sublimação. Alguma dúvida, gente? Poxa, pô, tá faltando um. Tá faltando um mesmo. Mas, assim, quando o pessoal vai fazer o gelo seco aquilo daqui, sai um monte de fumaça e tem um, acho que é nitrogênio, líquido. Não, não é nitrogênio. Eu também pensei que era nitrogênio. Aquele que é sólido, a pedrinha, não é nitrogênio, é carbono. Tá? Em alguns processos, consegue fazer com nitrogênio também. Mas, normalmente, o nitrogênio, ele fica mais no líquido. Nitrogênio é líquido, A gente fala muito assim. Nitrogênio é líquido. Ele está no, ele também foi retirado o calor dele, ele está no processo de sublimação. Ele sai do líquido e vai com evaporação. Mas, ele não chega a ser o processo de pedrinha. Esse do pedrinha é aquele gelo seco. Tá? Ele está no processo, o GLP, o gás. Não sei se vocês já mexeram no botijão de gás, eu espero que não, mas se mexeram, eu acho válido. Mas, vocês já pegaram o botijão de gás para a mamãe para ver se tinha e sacudir assim. Aí, a gente fica pensando, pô, mas GLP é gás. Por que quando eu sacudo, parece que tem líquido lá dentro? Porque ele está em forma de líquido ali dentro. A pressão é tão grande dentro daquela, daquele invópulo, daquela coisinha ali, daquele recipiente, que se você comprar um botijão de gás, se você colocar a mão, vocês vão perceber quando ele está cheio, né? Ele está gelado, ele é frio. Por quê? O GLP está sob pressão, não tem água lá dentro. Porque o GLP está sob pressão. Quando acontece qualquer coisa e conseguem tirar aquele GLP lá de dentro, ele sai e ele já volta, ele vira o gás que ele é. Tanto é que o processo dele é esse. Você coloca a mangueirinha lá, destrava a válvula e ele sobe, porque ele vai aquecer. Então, ele sobe pela mangueirinha e vai ligar o fogão de vocês. Mas esse processo é porque ele está sob pressão, ele está líquido. você coloca lá a válvulazinha, ele vai sair para o ambiente. Quando ele sai para o ambiente, ele volta o processo dele de ser gás e aí você consegue utilizar. Depois, vai fazer de novo. Por que o gás explode? O botijão de gás explode, né? Primeiro, porque ele é um negocinho, igual eu falei para vocês, ele é um envólpulo todo fechadinho, uma pressão absurda lá dentro. e aí quando, por mais que acabe uma quantidade, aquela quantidade mais, ainda tem gás lá dentro. Lá dentro tem gás e esse gás é extremamente inflamável. Então, quando acontece qualquer coisa e esse ar aquece, vamos falar assim, vamos supor que voltou, aqueceu toda a região, a casa está pegando fogo, aconteceu alguma coisa, ele aqueceu, ele simplesmente, na impressão, ele explode. O perigo do gás não é somente o botijão explodir. O botijão, normalmente, quando ele está muito cheio, ele demora um tempo muito maior para explodir. É quando ele está vazio que ele explode. muito mais rápido. Todos explodem, mas o vazio explode muito mais rápido. Mas qual é o problema? O problema é que esse GLP, GLP, desculpa, esse GLP, quando ele entra no ambiente, ele transforma o ambiente na mesma coisa que é dentro do botijão. Então, esse gás, ele está na parte, na parte embaixo, né, do ambiente e aí ele começa a subir, tomar todo o ambiente. Se você não morrer sufocado, qualquer chama vai transformar o seu ambiente em um botijão porque ele é extremamente é... Ele é... Inflamável. Então, quer dizer, é como se você pegasse a gasolina e botasse fogo. Ele vai fazer isso aqui, a primeira combustão dele é fazer o quê? Acender as partículas, uma vai acelerando a outra e ele vai expandir. Lembrando que ele tem que expandir. Ele expandir, né, ele querendo mais para longe um do outro, ele vai expandir o ambiente. se tiver a casa toda tomada ou uma parte só. Então, o problema do gás é esse daí. Por isso, o GLP, ele não tem cheiro. Eles colocam aquele cheiro horroroso, aquele... Aquela essência horrorosa, justamente para que as pessoas não morram intoxicadas com o GLP e também para que não expôs da casa. Então, quando começa a sentir o cheiro de gás, é como se fosse um alerta para que você vá lá desligar. Tá? Mas voltando a aula, voltando aqui para a questão aula, está faltando um slidezinho que era para falar sobre o efeito estufa, que é clima e ambiente. Quando a gente fala do efeito estufa, a gente fala que o efeito estufa é um grande mal da humanidade. Ah, meu Deus do céu, não acredito, a gente está vendo o efeito estufa, que foi o que eu falei lá no começo. O sol está aqui, bonitinho, vocês conseguem ver meu mouse? Consegue. O sol está aqui, bem bonitinho. Ah, não, vou usar a ponteira. O sol está aqui, bem bonitinho, olha que lindo que fica. Ele emite a radiação dele, radiação. Quando ele chega na nossa atmosfera, passando pelas camadas que tem aqui, ele transforma isso em calor. A radiação, uma parte ela vai ser absorvida, outra parte vai ser dispersada de volta, vai ser repetida de volta para o universo. Porém, a atmosfera vai absorver uma quantidade dessa radiação e vai transformar isso em calor. O efeito estufa, ele é extremamente necessário para a vida. Então, aonde não tem atmosfera, a gente acredita que não tem a vida, a não ser que sejam camadas abaixo. Então, quando a gente fala assim, aquele planeta não tem atmosfera. Opa, então quer dizer que a vida ali que a gente conheça, não quer dizer que pode não haver, mas a vida que a gente conhece não seria possível naquele ambiente. Por que não tem atmosfera? Não tem atmosfera, a radiação solar, que é uma radiação extremamente perigosa, ela simplesmente vai bater direto naquele planetinha. Então, ela não vai ter essa questão de ter algo protetor e outra, a temperatura também ela vai ficar baixa, tá? Por mais que a radiação solar esteja direta, mas a temperatura do planeta vai ser baixo, tá? Por quê? Essa atmosfera nos protege e ela faz com que a temperatura no ambiente seja uma temperatura para a vida que a gente conhece, tá? Então, por que efeito estufa? Não sei se vocês já brincaram de fazer plantinha para a mamãe, mas quando a gente vai fazer uma orquidária, ou quando a gente vai... Quando a gente vai fazer... É bichinho. Quando a gente vai fazer alguma coisa, vai plantar, tem algumas plantas, como a violeta mesmo, que o melhor dela é fazer dentro de uma estufa, por quê? Lá dentro, ela cria o bioma nela, então, quer dizer, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, fica ali para o consumo dela, vai fazer com que a radiação solar não queime, nem o frio também vai queimar essas plantinhas. Então, efeito estufa é isso. É justamente para poder lembrar que nós estamos num planeta onde tem uma cobertura que nos protege de todas as outras coisas, as influências que podem fazer com que a gente não tenha vida aqui. E a gente consegue nosso bioma graças ao efeito estufa. Então, efeito estufa, é benéfico ou não? Efeito estufa é uma coisa que realmente... Alguém falou no chat? O que foi isso, gente? Ah, tá. Pode falar, é que eu não consigo ver vocês, eu consigo só ver o celular. Quem levantou a mão aí foi... Ai, mosquito. Quem quer falar, gente? Alguém mandou levantar a mão? Acho que ele é sem querer. Então, quando a gente fala desse efeito estufa, ele não é nem benéfico, ele é benéfico, pra falar a verdade, desculpa. Ele é benéfico, porém... Ai, bicho, pego. Porém, ele não pode ser acelerado. Assim como a gente vai chegar no processo do carbono, não sei se o Eronzinho já chegou com vocês, mas quando a gente fala do processo do carbono, a gente vai falar sobre isso, que o carbono ele tá aqui na Terra. Ele vai ser emanado de uma forma ou de outra, ele tá aqui. Ele vai fazer parte do nosso efeito estufa? Sim, porém, o homem está acelerando esse processo. Então, o efeito estufa, a gente está aumentando essa sensação térmica de calor, aumentando a temperatura também do mundo, aonde que também essa quantidade de calor vai começar a fazer mais malefício do que benefício. Então, como que seria o efeito estufa? Como ocorre? Tá? a gente recebe 100% aqui da radiação, 45% é absorvido, tá? O restante, ele volta para a natureza. 29% do processo atmosférico, que é o quê? Simplesmente aquece a água, ela vira nossa nuvenzinha, nos protege também da questão radiação, e faz com que a umidade do ambiente fique ali bacaninha. Ajudando também essa questão das plantas, tá? A questão dos infravermelhos, então, quer dizer, o nosso efeito estufa, ele faz com que essa radiação, essas ondas infravermelhas, elas não entrem com essa intensidade tão grande. então, 70% dela vai embora, então, ela não vai ficar aqui na Terra. Então, efeito estufa não é algo que é malefício, tá? Na natureza, como ocorre? O sol emite radiação, luz visível sobre o planeta, as terras demais ao sistema solar. Dois, os raios solares atingem a superfície da Terra, não são retidos pela água, ar e terra. A radiação absorvida pela superfície se converte em calor, lembra que eu falei? A radiação é convertida em calor, a gente tem, meu Deus, a gente tem um domo, tá? Não é porque a Terra é plana, a gente tem um domo que protege a gente, que é a nossa atmosfera, tá? Não é uma coisa do homem, não é a NASA, é algo natural, feito de gases, tá? Cada camadinha tem a sua questão de gases. A parte do calor fica retida da superfície, não quer dizer, não vai vir essa radiação total, porém, eu vou transformar isso em calor, uma parte desse calor é retida, a outra parte ela é emanada por um ambiente, por um espaço. Quando eu crio uma barreira, que é o que acontece agora, eu não consigo fazer com que faça essa troca, tá? E o aumento da emissão de gases ocasiona efeito estufa, tem intensificado o debate sobre o efeito da ação humana e da destruição dos recursos naturais sobre o clima. Quando a gente fala da questão clima, quando a gente fala da questão poluição, a gente fala muito da questão amazônica, né? Ah, mas e se cortar todas as árvores da Amazônia, o que acontece? A Amazônia, ela não, ela não, eu sei se vocês tiveram essa aula com o Marcão. Sei que vocês tiverem essa aula com o Marcão em relação a, vocês brinham muito falar, ah, fotossíntese, fotossíntese, né? Mas o Marcão, ele falava muito pra vocês o seguinte, que a Amazônia, ela não faz, ela não produz oxigênio para a humanidade, ela não é o pulmão do mundo, não é. A Amazônia, se a gente fosse brincar assim, ela é o suvaco. Por quê? É ali que a temperatura consegue dar uma regulada. O que produz oxigênio? Para o mundo, vocês já sabem que é a questão das algas marinhas que conseguem transformar, fazer a fotossíntese e transformar o carbono em oxigênio, né? Então, esse processo, quando a gente fala da questão efeito estufa, se eu aumentar muito a temperatura da terra, a nossa razão é de cortar, degradar, a gente tem pouquíssimas florestas no mundo. Lembrando que a África, o continente africano, uma parte dela é desértica e aquela região desértica, ela absorve e reflete muita luz. Ela tem o porquê que está lá, o porquê que ela reflete e absorve uma quantidade de luz e reflete muito, porque areia branquinha, amarelinha, amarelinha, então ela reflete muita luz. Ali, a gente tem o nosso termostato para que a nossa temperatura também não caia tão rapidamente. A gente tem nossas geleiras que estão bem nos picos, né? E a nossa temos a Amazônia que justamente a gente brinca que é o suvaco do mundo, ele tem a função ali praticamente porque ela tem, ela sim produz a quantidade imensa de oxigênio, mas ela utiliza também essa quantidade de oxigênio para ela, para o uso dela. Uma pequena parte a gente consegue utilizar, mas uma grande parte é para o consumo dela, dos animais, não se esqueça que o animazônia é só árvore, tem um monte de animais, um monte de insetos. Então, se eu cortar, se eu for a favor de simplesmente lalotear a Amazônia e cortar tudo aquilo ali, degradar, eu vou estar contribuindo para que o efeito estufa, ele acelere mais o processo e eu aumente a temperatura da Terra. Então, a temperatura que deveria ser ideal de 22, 23 graus vai começar a subir. E se eu conseguir aumentar a temperatura em 1 grau por ano, em 50 anos, vamos lá, 1 grau por ano, se eu sair do 23 e aumentar 1 grau por ano, durante 50 anos, a gente vai passar 73 graus. A vida é praticamente impossível na Terra. Tá? Então, quando a gente fala nessa questão da temperatura terrestre, não pode ficar aumentando, ah, mas e se for de cada 10 em 10 anos? 10, 10 não, 100 em 100 anos, a gente conseguir aumentar a temperatura da Terra em cada 100 em 100 anos. Em 500 anos, a gente vai aumentar lá, se tiver esse processo decrescente, vai aumentar lá em 500 anos, mas só que a gente não pode, a gente tem que ver que há 500 anos atrás, o Brasil foi colonizado. Nós estamos sofrendo uma influência de uma galera que colonizou o país há 500, 600 anos atrás. 1.500, 500 anos atrás. Então, a gente está vivendo esse processo hoje, então, como que eu não posso pensar nas próximas gerações? É sacanagem, né? Então, a gente só tem esse planetinha, Marte, só colonizando, porque ele não tem atmosfera, não adianta querer ir para Marte, não. A atmosfera dele é bem menor do que a nossa, a atmosfera dele não é legal. Então, quer dizer, o que a gente tem é isso, tem que cuidar. se eu continuar emitindo mais gás carbônico e ele fazendo com que esse gás carbônico fique preso na nossa atmosfera, fazendo com que os raios solares eles cheguem e eles não conseguem se dissipar, a temperatura vai começar a aumentar mais. Vamos ver São Paulo. São Paulo, ano passado, com esse negócio de corona, choveu muito mais do que esse ano. Percebam, de um ano para cá. Vocês lembram que o ano passado choveu bem mais? A gente não teve questão de racionamento de água. Um ano, um ano, quando teve esse problema do corona, mundialmente, todo mundo fechou, o mundo fechou, o céu estava muito mais lindo, eu lembro que alguém perguntou para mim, acho que foi a Jamile, perguntou para mim do pôr de sol, ficou rosa, coisa mais linda. E a galera estava falando, está acontecendo um negócio muito estranho. Por quê? Porque o mundo estava dentro de casa, mundo, mundialmente, estava todo mundo dentro de casa, e aí a temperatura ficou bacana, o gás carbônico diminuiu a quantidade, o céu ficou muito mais lindo, não era esse céu cinzo horroroso que a gente está vendo agora, e a temperatura estava legal, e choveu. Esse ano, como a galera pensou que só por causa da vacina está tudo liberado, e está todo mundo na rua, voltou de novo, nós estamos vivendo uma seca, a gente já começou, já se preparem, preparem o balde, porque o governo já determinou que daqui a alguns dias, ele vai começar o racionamento de água, porque não tem, porque não choveu, então a gente precisa disso, esses booms que tem mundialmente, um local tem muita chuva, outro local não tem chuva nenhuma, isso é sim, consequência do homem. Dúvidas, lamúrias? Pró, mas o Trump falou que isso é mentira. Basta observar pouco tempo, basta conversar com a mamãe e com o papai. Galera, vocês estão aí? Sim. Ah, tá. Sim. Então, aí veio uma discussão muito idiota, com uma questão, lembrando, gente, que quando a gente fala de ciência, eu não posso me eximir da questão política mundial, tá, eu não vou falar de partidos, eu falo assim da questão Trump, porque ele já saiu também, e foi um cara que, para falar, foi muito enfático nessa questão ciência, ele achava uma besteira, né, investir em ciência, e, infelizmente, isso acaba passando, transgredindo, as paredes da Casa Branca, né, então, as pessoas acham que não há necessidade da ciência, os estudos sobre a questão do ambiente também não existe a necessidade, por que que eu vou poder montar termoelétricas, se termoelétricas vai dar uma quantidade mínima, gente, desculpa, mas termoelétricas vai dar uma quantidade mínima de energia e uma degradação muito grande, porém, as empresas, elas fazem, elas têm as termoelétricas e elas para consumo delas, não é para consumo da sociedade. Mas aí existe esse mito, é verdade ou não, a gente viveu vários processos na Terra, na humanidade, veio da era extremamente quente, passou para a era glacial, estamos agora vivendo uma era também com calor, provavelmente, futuramente, a gente vai voltar de novo para uma era glacial, isso daí é intercorrências, tá, o planeta Terra, ele é assim, ele sempre está mudando, em mutação, porém, o ser humano, ele é jovem, ele não está aqui desde que o planeta Terra esteve, ele não está aqui desde que o planeta Terra surgiu, o homem vem num processo, tá, então, quando eu falo da questão planeta Terra, ele vai continuar aqui, a nossa civilização não, então, se eu começo a aquecer e continuar emitindo gases, eu continuar fazendo, comprando, para quê? Dois, três, quatro, carro, todo mundo quer, ele não quer, mas o processo, se eu estar enviando ainda de graça carbônico para a nossa atmosfera, vai fazer com que esse processo de aquecimento seja muito mais rápido, e aí, não estou falando de mais gerações daqui a 500 anos, estou falando da minha geração, mas vai sofrer intercorrências hoje, nessa questão de mudança do tempo, da temperatura, São Paulo já foi a cidade da garoa, eu lembro que quando era criança, vocês sabem muito bem que eu sou uma senhorinha, era a terra da garoa, chega no mês de junho, julho, chovia todos os dias, e aquela chuva infernal, hoje não, hoje é seco, olha que mudança, uma mudança muito grande, basta conversar com a mamãe, com o papai, com o vovô, que eles vão falar justamente dessa mudança, é muito diferente São Paulo hoje para o São Paulo que era antigamente, pode voltar se o homem começar a se conscientizar, então, efeito estufa, ele é necessário, sim, no processo dele, não adianta o homem achar que o correto é eu simplesmente continuar jogando, lançando gás carbônico na atmosfera, fazendo aqui, fazendo com que esse gás não faça o processo correto de absorção e reflexão, refletir essa radiação para o universo, porque esse calor fica preso aqui, e vai começar, a tendência é aumentar a temperatura, aumentando a temperatura, nossas geleras começam a diminuir também, então elas começam a fazer o que? Aumentar os mares, então por isso com medo, né? Ah, mas tem gelo pra caramba, professora, até acabar com todo gelo, calma, uma hora chega lá, tá? Então, esses processos, a gente está acelerando muito rápido, isso daí está ligado diretamente ao preço e ao consumo, quanto mais eu quero consumir, eu quero ter, mais eu vou fazer com que eu preciso, né? Eu preciso degradar, eu preciso... Mas vamos lá, galerinha, a última vez é uma discussão sobre a questão temperatura na atmosfera, né? Então, lembrando que a gente tem cinco camadas na nossa atmosfera até chegar aqui na estação espacial, que eu nunca lembro, o telescópio Hubble. Lembrando que essa temperatura é da radiação solar, tá? Quando a radiação solar chega aqui direta nessa capa do astronauta, está em mil graus, mas a temperatura ali, a sensação térmica é de congelar, mas a radiação solar direta, incisiva ali é de mil graus, ok? Por isso que a gente consegue ter satélites, os homens conseguem... Mas se ele ficar direto, a sensação térmica, a temperatura que ele vai receber ali é de mil graus, tá? Então vamos lá. A gente tem a trostosfera, tá? E a biosfera é a litosfera, que é na Terra. Litosfera, a aguinha, a biosfera, é a parte que a gente fica. Trotosfera, mudança de clima, então ele chega em temperatura mínima até menos 60 graus. Estratosfera, camada de ozônio, aqui, ó, a camada de ozônio ela fica aqui, ó. Quando a gente fala do buraco na camada de ozônio, é justamente isso. O ozônio, ele sobe, eu não esqueci, se faz a quebra do oxigênio, ele vira o ozônio, tem um processo químico aí. Aí ele sobe, porque ele é muito mais leve, a radiação solar vai, quebra esse ozônio, transforma ele em oxigênio, ele desce. Então, a camada de ozônio era necessária para uma questão do equilíbrio, do oxigênio na Terra, e também, para proteger a gente da radiação solar direta, tá? Tem a mesosfera, onde os balões climáticos, a temperatura aqui é menos 100 graus Celsius ou a menos 80, menos 100 graus Celsius. E aqui na termosfera, que é onde acontece a aurora boreal, tá? Ela chega aproximadamente, por causa dos gases que estão lá, ela chega a mais ou menos mil graus, tá? Então, quando as naves estão saindo, ela começa a entrar em atrito com esses gases, com a poeira, e aí aquela chama linda que aparece quando eles estão chegando a um certo ponto, até sair da órbita da Terra, ela simplesmente é por causa de atrito aqui, tá? E a exosfera, onde que fica a nossa estação espacial, não tem gravidade, e os nossos satélites estão lá, aquele monte de satélites, tá? O gás predominante aqui, não podia deixar de ser, é o hélio e o hidrogênio, tá bom? Então, aqui também a gente fala sobre a questão de que várias entidades científicas e organizações com o IPC, tem ano a ano alertado sobre as ações humanas que sejam mais contribuindo para agravamento do efeito estúdio. Queima de combustível pós, o que é queima de combustível pós? Petróleo, que é a nossa gasolinazinha, tá? Deixa eu dar um print aqui pra me jogar na cara do Ori. Mas não, ficou horroroso. Fica mais bonita. Tem 66 alunos. Pronto, pintei. Desmatamento, por que o desmatamento? Lembrando que essa luz vai chegar no solo, vai irradiar, vai voltar na mesma intensidade. Então, esse calor não vai ter nada pra poder dar uma amenizada ali, tá? Então, quando a gente vai pra um parque, a gente tem uma sensação térmica de mais abafado, porém, uma sensação mais gostosa, porque ali a umidade é maior, né? Mas quando a gente vai pra praia, a gente quer morrer, porque o sol que, se a gente estiver num parque com a temperatura de 31 graus e for pra praia com a temperatura de 31 graus, a sensação térmica dos dois locais é completamente diferente. Mas por quê? Porque a luz solar está irradiando direto no chão, está aquecendo a água que está no subsolo, fazendo com que essa temperatura aumente por causa da água também, e está irradiando muita luz pra cima de você. Então, faz com que você sinta como se fosse um espelhão, né? Sinta muito mais o calor, tá? Já a árvore já ameniza essa situação. muito, muito, muito mesmo. Principalmente a grama. A questão da grama verde faz com que essa temperatura fique muito mais agradável. Influencia um rebanho de produção de gases estufa, um rebanho. Ah, tá, a Anitta falou sobre isso. Acho que você já ouviu falar que a Anitta falou que o problema do efeito estufa é o pum da vaca. Né? Ah, gente, não vou atender não, desculpa. Já foi. Que já está acabando a aula, vou atender pra quê? E, de certa forma, ela não está errada, tá? Então, assim, os gases de todos, mas mais das vacas, porque elas se alimentam de plantas, e a planta tem gás carbônico, e acaba, quando elas digerem e peidam, vamos falar assim, peidam, né? Elas lançam esse gás no ambiente, acaba aumentando. Então, quanto mais o consumo de carne, que pra falar verdade não vai ter isso, mas o consumo todo, quanto mais consumo de carne, também pode aumentar essa questão de gases carbônicos dos rebanhos, tá? Ela não é tão louca assim, só que ela não soube falar direito. Mas é uma pesquisa ainda, é uma coisa, já chegou uma época também que falava que não era nem da vaca, era do bode, sabe? Mas de certa forma a gente vai começar a observar que gás carbônico todo mundo consome, então ele está em ciclo. Então não é só a vaquinha, não é só a cabrinha, a gente também se alimenta, também emite gás carbônico e também todo mundo tem faltulência, então quer dizer, também participamos desse processo. Então não é só a vaquinha que faz isso. Então se realmente tiver relação com a questão da emissão, dos rebanhos, o homem também tem essa participação, viu? E acabou, considerações finais. Tem dúvida, galerinha? Não? Galerinha, considerações finais, atividade referente a essa aula estará disponível a partir do dia 12 do 4, semana que vem. Caso, 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 oi, deixa eu desligar aqui a câmera. Disponibilizar os slides depois? Vou, vou sim, sempre. Acabou aqui, eu já mando para vocês, tá? Tá.